Gurizada, bom dia, beleza? Bom, tudo certo? Hoje é segunda-feira, dia 19, tá? Vou mostrar um negócio pra vocês aqui que acho que é interessante vocês saberem. Vem comigo aí. Segunda-feira, amanhã cedinho, o motor tá saindo agora pra fazer as entregas que veio de São Paulo e de Santos, tá? Vou mostrar pra vocês, nós subimos com uma carga rastreada e com porta-lacre, e aí vou mostrar pra vocês o que é o porta-lacre. Não sei se alguns ainda não sabem, mas é uma função em veículos fechados, principalmente de entregas urgentes, que é bem interessante você ter no teu veículo, seja van, seja fiorino, tá? Tem caminhãozinho, beleza? O porta-lacre, basicamente, não consegui mostrar lá dentro agora, porque tá cheio de coisas. A gente coletou um material de exposição de um cliente nosso, aqui do Rio Grande do Sul. Eles atendem empresas grandes e também fazem exposições, muitas exposições, tá? E aí eles acabam em todo o Brasil. Agora tem uma carga bem pequena, mas existem cargas grandes, exposições gigantescas que eles fazem pra vender o produto deles também, né? E aí a volta foi na quinta e nós estávamos com o veículo no Rio de Janeiro, passamos em São Paulo e coletamos. Essa carga, ela tem um valor bom, por quê? Porque é uma carga com horário pra carregar. Então tem que estar lá sete horas e trinta minutos, a exposição é grande, é demorado, é cheio de veículos, né? E aí até conseguir, enfim, carregar. Então tem toda uma logística grande que demanda não só tempo, como também estar no horário exato lá. Por isso que é uma carga boa, o pessoal coloca pra dentro e o valor do frete é bom, tá? Aqui, ó, porta-lacre. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, aqui, basicamente é um tranco, ó, basicamente nada mais, nada menos é do que uma tranca de uma porta, ó. Fecha aqui, ó. Aqui, agora vai um cadeado, né? E um lacre. Geralmente quando é material carregado para a polícia, polícia federal, polícia rodoviária, pro governo, eles exigem porta-lacre, tá? Coloca aqui, fecha, tranca e bota um lacrezinho. Do jeito que chegou aqui, do jeito que saiu a carga da origem, ela tem que chegar lá com o lacre não danificado, né? E da mesma forma tem o porta-lacre do lado de dentro dessa porta aqui, tá? Aí também é botado uma... Agora não vou abrir porque tá cheio de material, mas abre a porta aqui e é colocado um porta-lacre. Um cadeado que fecha e ela não abre por dentro daí, tá? Agora não tem porque a carga aqui que tá descendo não exige isso. Certo, gurizada? Só pra compartilhar com vocês. Então, essa... Ferramenta usada para o transporte que te dá a opção de ter o transporte um pouco melhor pago também. Bom gurizada. Deus abençoe. Vamos começar a semana abençoados aí por Deus. Se Deus quiser, uma semana abençoada. Ele é bom demais e a sua misericórdia dura, eterna e perpetuamente. Tchau, gente. Tchau, gente.